Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, hoje é dia de pescaria. Estou indo fazer uma pescaria. Eu e o pessoal aqui, ó. Ó o pessoal aqui, ó. Está vindo uma turma também lá atrás. Cadê a turma? Estão vindo lá atrás, não se aproximou da gente ainda. Então vamos por aqui. Eita Lu, por aqui está ruim. É? Viz Maria que é lixo. E aqui é o rio, ó. O rio Gameleira, é? É, né Lu? O rio Gameleira? Rio Gameleira? É. Ele está na Gameleira, né? Está passando em Gameleira, né? Esse aqui é o rio. Aqui é o lugarzinho para você sentar. Rio, seria aí? Ui! Oi? Sim, é. Eu tenho um, né? Não. Olha que capim bom, gente, para o boi. Está aqui, capim. É, o pessoal joga lixo aqui, cai tudo lá, entope. Depois o pessoal fica aí. Chorando, né? É. Por causa da enchente. As enchentes. Olha que capimzão bonito. É bom desse aqui para o Luciano plantar lá no sítio dele. Ele levou. Para o gado dele. Ele levou já. Ele levou já para o gado desse. Deus vai preparar uns gados para o Luciano, viu? É uma peça de semente. Mas era desse capim? Eu não sei se é desse. Eu sei que é somente de capim de cavalo, né? De boi. Acho que não é desse, não. Bom dia. Bom dia. É, o caminho aqui está meio ruim, viu? Olha que a rocha está assim, ó. Mal do sol. Toda produzida, né, Lu? Oi. A gente está toda produzida. Tem que se produzir, né, Mal do sol? Um bicho subiu aí, ó. Uh! Meu Deus, achei que era uma cobra. Não entende. Não havia, sei lá. Não, eu pisei ali numa raiz. Uma raiz. Gritei. Gritei, achando que era uma cobra. Mas foi a cobra do... O moço ficou só olhando ali, mulher doida. Olha lá, os negros de heliotes. O homem me olhou ali, tipo, com mulher doida, gritando. Ai, gente, eu sou muito medrosa, as marias. E logo, e vão logo eu pescar. Olha o boi. Olha aqui a manga, Lu. Não, estou assim na sacolinha para levar umas mangas. Eita, como é o xolinho. Bom dia. Olha os bois, gente, que lindo. Bom dia. Eita, como é o xolinho, pessoal. Estou por aqui, ó. Eu sou o Gui Dulce. Eita, como aqui é lindo, hein, Lu? Imagina quando está no inverno. E fizeram isso aqui para cá. Porque quando eu vim, não tem isso aqui, não. Quando eu vim pescar com as meninas. Tem até a Assembleia de Deus aqui, ó. Assembleia tem. Agora, isso aqui no quim também. Não fizeram também isso aqui. Para colocar o gado. Olha, pessoal. A gente está indo na bombinha, viu? E já fecharam também. Fecharam? Fecharam o caminho e nós vamos para onde? Embaixo do arame? Vamos andar para aqui. Sem graça de Deus. E vamos embora para a bombinha, gente. É nessa bombinha que tem peixe. Cadê o povo, alunos? Não acompanhou nós ainda. Tem muito cajado aqui, ó. Sério? Cai bastante aqui, né? Dois pésão grande de cajado, gente. Vou até olhar quanto já não cai. Estou fazendo tipo um pedaço de cajado que eu estou criando. Aqui e lá em cima. Olha o tempo para o povo me registrar. Hã? Olha aqui tudo. Aqui era a linha do trem, né? Pelo jeito. Era. Porque esse monte de pedra... Ainda lembro da linha do trem. Eu acho que eu deveria ter uns cinco anos. Mas eu lembro. Passava lá no sítio onde a gente morava. Gente, olha que lindo o gado aqui. Aqui tudo. Aqui tudo. E agora aqui, Lô. E aí em cima. Eita, como eu estou lindo. Nossa, isso aqui quando chove, hein? Uma semana de chuva deve imundar tudo. Hoje em dia. Bicho. Aqui? Ah, tá. Isso aqui deve ficar lotado de águas, Maria. Eita, Lucinha Rocha, viu? Aí, gente, é destinada, né? Que vocês veem aí, ó. Vocês veem no canal aí. A mulher pipoco. É pau para toda obra, viu? Agora vai pescar. Vamos ver se não acha peixe por aí abaixo. Vamos ver se não encontra, né? Oi? Tá. A gente vai passar em uma ponta bem fina. Muito, muito fina. Você talvez, você... Mas você passa que você é Lucinha Rocha. Senão não é, né? Não, eu morro com medo. Não, então não é Lucinha Rocha, não? Não, esse negócio que eu confio, ele é comigo, não. Mas eu que passo, eu passo, rapaz. Por que você não passa? Aquela que está na rodinha, não se balança? Não, não se balança, não. Mas é fina. E é um pouco medo de... Eu passo com medo, vou falar a verdade. Eu passo assustada. E o rio aqui embaixo? Gigantesco. É esse daqui que a gente vai passar por ele? Ah, então eu não passo não. A gente vai atravessar esse rio aí. Eu vou pegar uma pontinha. Deu frio até no peito agora. Não tem outro jeito de passar? Mas você não tem que ter medo não, porque eu também tenho medo de passar. Eu passo pegado na mão de alguém. Ah, então eu não passo não. Você vai ter que ser corajosa para me guiar. Ah, então. Pegar na minha mão. Eita, gente. Então já era o meu passeio de pescaria. Será? De verdade. Então se tem uma... Então se tem uma... Porque eu tenho um pavor de água. Eu jamais enfrento uma ponte pequenininha, estreitinha, né? Que tal? É, eu também tenho. Ah, eu não... Não entendo não, porque eu sou muito pegada no ponto de água. Eu acho que na outra vida, eu acho que eu morri por conta de água afogada, eu acho. Será? É. Mas eu também tenho medo. Eu estava lendo um livro, e lá estava escrito assim, quando a gente tem bobia, né? De água, é porque no passado a gente morreu afogada. Aí por conta disso, por conta disso você... Você tem medo de água, entendeu? Sim. Isso aqui tudo fica cheio, né, Lu? É. Olha aí, pessoal. Quando a gente vem pescar aqui... Isso aqui fica tudo cheio de água. Fica tudo cheio de água, e é muito verde aqui, ó. Esse mato aí, essa vaza daí, gente, é bem verde mesmo. Agora, ó, é... É, agora só está verdinho na beira do rio mesmo, do riachinho, ó. Está secando tudo aqui, gente. É o tempo, ó. Vê aí, pessoal. Não, tem outro caminho que não é. Hum? Aquele caminho não sai da mão, né? Não, porque a gente... Não, não sai, não. Ali já é outro lugar. O único lugar aqui, o único caminho que sai da bombinha lá, que chama bombinha, é aqui, esse caminho. Só não estou gostando porque ele descobriu muita pedra. Eu acho que foi muita chuva que deu, né? Quando a gente veio das outras vezes, não estava assim, não. Cheio de pedra, não. Ó, machão. Caju, não, gente. Maturi. Olha para aqui como está carregadinho, pessoal, ó. Cheio de maturizinho. Olha essa luz como é que está lá. Topado de maturir, ó. Ah, minha filha, aqui é de quem quiser. É de quem quiser. Aqui é de quem... Quando tiver maduro, tu vem. Quando tiver maduro aí... Quem vem? Quem? E quando chegar, quem acha mais? O povo ataca logo, minha filha. O povo anda por aqui todo dia, né? É. E tipo de fruto, o povo vinha só buscar fruto mesmo. Só vinha para cagar de fruto. É, eu mesmo vinha pegar manga, caju, cajá. Azeitona. Azeitona, essas coisas tudo tem. Esse está bem florido, ó. Vai ser caju com força, hein? Olha o outro pé de caju aí, pessoal. Cajueiro top. Um pé de caju e um pé de cajá do outro lado, ó. Aqui é assim, gente. Aqui é rico de fruta, viu? Queimou? Queimou. Acho que foi o sol, né? Muito sol. Baixinho, vai ficar ali, ó. Está chupado. Pegada de mão. Uhum. Mesmo, só tem a sua queimada mesmo. Está dando queimada. Ia dar muito, ó. Porque está florido para o dedéu. Está vendo uma ali. Estou vendo dois. Ah, estou vendo mais, olha ali. Estou vendo até caju jabondo e chupar ali. Tem caju e castanha. Maturizinho que chama, né? Caju e castanha. Caju e maturinho. É que tem muito chão ainda para a gente chegar lá nessa bombinha, viu? Para a gente chegar lá nas águas lá que vocês vão ver. Vão se apaixonar pelo lugar. Que é top das galáxias. Oxe, colocaram essas pedras aqui. Não tinha. Não tinha, não? Não. Oxe. Toda coisa. Eu acho que colocaram para ninguém andar mesmo. Não, era mal. Não, porque era lama. Porque atrapalha um pouco. Porque fazia lama também. Eita, como eu sou lindo, pessoal. Estou para o latir. Achou tão lindo. E eu sou uma pincheja. Sou pincheja. Eu sou uma pincheja. Achou? Olha o cajá. Está florido, ué. Ah. Quando estiver na época de cajá, eu venho para cá. Sai do lado de Raim Isabel para vir para cá, atrás de cajá. Eu já chupei muito. Eu venho muito suco de cajá. Nossa, suco de cajá é perfeito. Aquela é a ponte? Essa aqui, da frente? É. Se for essa largurinha que eu estou vendo, dá para passar. Agora, se for fininha, fininha de tudo, que nem uma estaca aqui, ó. Não é fina. Ela só é mole. Porque eu balanço. Mas eu te perguntei. Tu falou que não é mole. Mas arrumaram tudo agora. Eu acho que agora arrumaram até a frente. Ave Maria. Gente, eu já estou derretendo igual uma manteiga. Rapaz. Estou sentindo meu rosto derretendo. Na rostra do todo, né? Sim. Acho que eu coloquei meio quilo de protetor solar nas pernas, no rosto e nos braços. Estou assim, ó. Toda de verde. Verde é esperança. Eu amo verde. Olha, gente. A luta por aqui, ó. Toda chique. Toda chique. Essa mulher é chique, viu, gente? Até para pescaria ela vem toda elegante. Olha. Esse é o rio de gameleira que está passando atrás da casa da minha irmã, ó. E vem acompanhando nós por aqui. A ponte que ela falou, gente, que era estreitinha que eu não ia passar essa daqui, ó. Mas pelo jeito eu vou passar porque não é estreitinha, não. É larga. Eu achando que o estreitinho dela era da largura dessa... Cerca. Lá vem a moto. Não, mas ela era roda porque ela era mole. O carro está lançando. Eita, nós. E se essa tampa voar longe? É isso que tem medo. Vai na frente, Lu. Coloquei a mecinha da cola da obra. Vamos passar. Se cair, caiu. E ele tudo junto. Ah, eu vou te trazer uma pergunta. Posso passar sem medo aqui? Não sei. Eu vou passar com medo. Eu não posso dizer que vou passar. A moto acabou de passar. Se a moto passou, por que a gente não passa? São melhor do que a moto? Mais maneira? Mais pesada, quer dizer? Vamos embora? Eu vou ter que passar aqui de quatro. Engateando. Danou. Então vai, bota a bunda para cima aí. Quero ver. A bunda está na anjura aí para cima, pessoal. Meu Deus. Quem quer ver, gente? Diz aí. Vocês querem ver ela de quatro por aqui? Gente, agora eu não passo mais nada. Porque a bota da folha também voltando de novo. Para não... Olha. Dá um tempo. Ah, eu não vou passar, não. Eu vou ser sincera. Eu também não vou passar, não. Se tu tem que passar. Mas vamos dar uma olhada. Vamos ver se a gente passa. Tu vai passar lá e fica lá. Eu não vou, não. Mas tu não balançou, não. Oxe. Não. Da outra vez estava pior. Sabe por quê? Porque da outra vez era... A gente tinha que passar aqui. A minha perna. Era buraco. A gente veio no buraco. Aí eu só passei porque a minha perna pegou na minha mão. E eu não olhei para o chão, não. Eu não olhei para o chão, não. Eu assim, ó. Eu morrendo de medo e ela pegava na minha mão e eu assim, ó. Abri o meu peixe. Passei. Só que arrumaram ela. Então, você está passando moto. Olha. E quando eu vi, não estava passando nada, não. É só gente mesmo. Não bala. Nem moto, nem cavalo. E aqui passa tudo. Deixa eu olhar por debaixo dela como é que é. Gente do céu, a altura. Se não é cair daí, não é morre. Eu tive um sonho ruim essa noite. Lucinha, é muito mole. Mas eu vou ver se você vai te falar do que ele, então. O pessoal, ela diz que fala que ele é papo para toda a obra, né? Vamos pegar... Vamos lá. Eu pego na tua mão, tu na minha e não vai. Então, vamos lá. Se cair com as duas. Eu vou passar, não. Eu sou mole, mas eu acho que eu vou mas agora eu tenho que se a moto passar, você não vai. Você vai seduir porque tem muita coisa boa para os inscritos verem. Não, mas eu acho que eu vou passar segurando a tua mão. Vem, Lu. Mas deixa tu passar logo, né? Ah, Lu, eu não vou, não. Deixa tu passar logo. Fecha os olhos e passa correndo. Minha perna está assim, ó. Fecha os olhos e passa correndo. Olha a minha perna. Aham. Está tremendo, Lu. Vai, mulher. Fecha os olhos e passa... E fecha a perna. Eita. Fecha os olhos e passa correndo. Eu vou passar, gente, porque eu vi a moto passando, viu? Oxe. Eu vi a moto passando, eu vou passar. E não pimei junto. Aí, gente, eu fiz ele um pau aqui e estou certa, ó. Vai, mete-mei aqui até mesmo. A gente vai pulando um pau, entendeu? Vai, inventaram pular e cai dentro do rio. Vamos ver quem mais foi agora, Jair, Lu, Tinha. Ah, eu não sou, não. Eu já entreguei os pontos, gente. Não vou, não. Oxe. Mande Jesus passar com você. Eu passei com medo, mas passei com Jesus. Vai, vem com Jesus. Mas eu estou com Deus no meu lado. Está postando. Então venha sem medo, minha filha. Mas eu tive um sonho ruim, menina, essa noite. Está repreendido e cancelado no nome do Pai Todo-Poderoso. Vai, vem. Minha filha, você é de sonho, está pisado lá que baixou o pé, sonho. Vou passar em nome de Jesus. E venha. Vai como o Davi, com o gigante Golias. Venha a mim com a tua espada que eu vou aqui em nome do Senhor. Amém. E venha, minha filha. Oxe. Eu não passo não, também não. Eu não vou ter que passear com a menina pegando a minha mão e eu tremendo. Vai, vem. Oxe. Não tenho coragem não. Quando o negócio começa... Essa placa daqui, ó. Essa placa foi que deu a balançada. Mas só balançou mesmo aqui. Quando o negócio começa a balançar aqui no meio, já fica as pernas tremendo, Lu. Não, mas foi só essa daqui que deu a balançada aí. Lá vem outra moto? É. Ferrou. Vem que doura. Ui. Socorro, gente. A outra moto vai quebrar o resto da ponte. Vem em nome do Senhor, menina. Eu vou ver se o moço da moto me ajuda. Ele não, ele vai por cima. É para alguma parcela. Olha lá, ó. O pessoal está vindo lá, ó. Então, foi. É muita gente passar aqui, menina. Está vindo lá. Eu vou esperar para eles me ajudar a passar aqui. Olha, olha. Tô uma casa aqui. Mora gente. O povo passa por aqui. Ninguém caiu, ninguém morreu. Ai, Senhor, me ajude, meu pai, por favor. Meu Deus. Me salve desse... Cadê, seu Deus? Está comigo aqui, filha. Jesus, o povo meu também está aqui. Por isso que eu passei. E passo por outras mais. Depois que eu botar ele aqui, ó. Jesus, pisa aqui comigo, Senhor. Vamos comigo. Ai, pronto, filha. Pai do céu, pisa com a gente. Vai com a gente. Se a gente cair dentro do rio, ele entra dentro do rio com a gente. E ele não deixa a gente morrer. Isso é verdade. Isso é verdade. Saudra que o Mezac Abednego não foi jogado na panela de fogo? Oi? Saudra que o Mezac Abednego não foi jogado na panela de fogo? Foi. Não foi queimado nenhum fio de cabelo porque Jesus entrou com ele também. Ai, você vai ter medo de passar aqui. Menina, bota Jesus na frente e vamos embora. Era para ter pelo menos um corrimão, né? Era para ter um corrimão aí. Vai, vem, vem. Adorçar aqui a pele do povo aqui, ó. Fica bem bonito aqui. Tá vindo dois homens ali. Vai para esse moleque vim ainda para me ajudar a passar. Senhor, me ajude, pelo amor de Deus. Não, Jesus não está ajudando. Você está ajudando a minha? Ai. Ele está mudando você passar. A minha espécie não está tremendo. Se ela não estivesse tremendo. A minha tremeu aqui também, ó. Senhor, me ajude. Jesus veio em nome do Senhor. Eu sei que você está comigo. Você não vai me desamparar nesse momento aqui tão difícil da minha vida. Eu estou enfrentando. Olha o barulho. Eu tenho mais medo parando. Ui. Tem um pau podo aqui, gente, olha. Eu tenho mais medo parando, minha. Ô, Lu, é de verdade, meu amor. Eu não vou não, viu? Não, de verdade, de verdade. Eu sinto muito. Dá para passar aqui. Eu não vou não, porque aqui esse meio está vazio, sem madeira, olha. Olha o espaço. E olha o ferro. Mas e nesse meio aqui, desse negócio, o que é que tem? O que você acha que não fizeram essa coisa bem feita do negócio aqui e está passando moto por quê? Ô, meu Deus. Eu não vou. Estou voltando. É sério, Lu. Vamos voltar para casa, Fê. Oxe, já sei que ia ter a filha, mas eu vou passar. Gente, eu não consigo ir. Eu vou esperar aqueles garotos que vier ali. Eu dou os garotos ali para me ajudar, me socorrer. O que você acha que está ali? O que está ali na cama? Oxe! Engraçado, né? Eu vou esperar pelos garotos. Se acontecer alguma coisa, acontece com nós dois, né? É mesmo, né, Lu? A pessoa, minha, se acontecer o quê? Vai, deixa eu ir embora. Me ajuda, Lu, para eu ver se eu passo. Deixa eu ver como é aqui debaixo os ferros. Eu vou ter que olhar como é que é o ferro aqui. Vixe, Maria, olha como é que é. Olha eu com medo de passar aqui. Vocês passam aqui todo dia? De verdade? Ui, não, vai. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Ah, eu tenho medo. Bora! Vamos lá, grandão. Pega aqui na mão da tia. Gente, ó, o grandão aqui, ó. Eu não vou olhar para baixo, não. Vamos lá, meu amor. Onde, Catia? Lu, faz uma oração aí por mim, por favor. Senhor, me ajude, me proteja, cuide de mim nessa ponte aqui. Eu só quero ver como foi para a gente voltar. Ai, senhor, obrigada, viu? Ai, meu Deus do céu. Meu coração. Eu não consigo andar aqui. Eu sou muito mole. Gente, olha isso daqui. Se cair aqui, já era. Vai para o outro mundo sem olhar nem para trás. Vai nadando o outro mundo. Que nadando, menina? Ai, senhor, me ajude, pelo amor de Deus. Essa lucidalva, viu? Vai para o outro mundo nadando, né, o garotão? O garotão ali me ajudou. Ele pegou na mão da tia e a tia conseguiu. Olha lá. Está vendo mal o pessoal ali? É, Lu, o nosso pessoal desistiu mesmo. Bem que ele falou que não estava muito afim de vir. Mas já estava tudo pronto para sair, não foi? Mas tem gente lá. Rapaz, estavam prontos para vir. Não, vão na frente que eu já vou. Acabar de desistir. Como é que pode? Gente, olha a largura desse rio, Lu. Para e pensa aqui no inverno. Uma semana de chuva. Isso aqui enche, né, não? Isso aqui deve ir até ali, em cima. Então, imagina aqui o desespero. Você chegar aqui e ver isso daqui tudo. Olha a quantidade de peixe que tem lá embaixo. Dá para ver eles te bongando. a jangada que o povo faz, gente, para andar, olha. Se eu vou lá para a lombinha, se tiver muito mato, eu vou pedir até ficar aqui. Olha. Mas a água aqui eu não como não. Peixe essa água não. Muito suja essa água. É, é do rio. É do rio. E é isso daí, gente. Vamos lá. É que o meu Lúcio estava falando. O papai só está com nós, nos guiando. E o tia. Né, Lu? Confiar e seguir em frente, né? Mas é isso daí. Olha os garotos moram ali, ó. Olha o azeitão, ó. Florido, ué. Aqui é sombra até lá? É. Agora é só sombra. E é isso daí, gente. Daqui a pouco voltaremos. Gente, olha a ponte daqui que os meninos acabou de passar, ué. Gente, essa daqui, se eu achei ruim aquela, imagina essa. Essa aqui eu não passo nem ferrando. Ah, eu passo porque eu entro por dentro do rio que dá para entrar, ó. Ali eu vou por dentro do rio se fosse passar ali. Eu ia só ir por dentro do rio, mas não iria por cima. Por cima, gente, eu não iria. Jamais. Poderia estar 10 mil reais me esperando na ponta na cabeça daquela ponte. 10 mil reais me esperando na cabeça daquela ponte eu não passava. 10 mil na cabeça da ponte se alguém ia se passar eu passava. Eu não passava, não. Eu arriscaria minha vida para pegar os 10 mil. Tu está doida? Jesus comigo e teu. Não. Não tem dinheiro, filho. Não tem dinheiro que... Tem dinheiro que pague minha vida. Você está doida. Minha vida é de Jesus. Então Jesus cabe de todas as ponte. Por dentro eu entrar, mas por cima jamais. E é isso daí, vamos lá. Se fosse para mim agora eu ia. Oxe, 2 mil livre. Beira. É. Obrigado. Olha, pessoal, aqui é a compesa. Olha. Onde filtrar a água aqui, ó. Essa é a egg? Ah, é essa é a egg, gente. É a compesa não. A Lúcia falou que era a compesa, mas não é essa é a egg. Olha. Que da hora aqui. Pedido? Aqui, ó. O sa egg. Sa egg, né, Lúcia? Sim. É aqui, ó. Onde eles filtram a água para abastecer a cidade. Olha. A gente vai seguir em frente aqui para ir para a bombinha, gente. Eu estou aqui pensando para voltar. Espero que tenha gente para me ajudar a voltar. Para passar naquela ponte. Ave Maria. Eu tenho um pavor de ponte estreitinha. E é isso. Vamos lá. O que você estava falando que é pertinho, já tem uns... Eu acho que já tem umas meia hora que a gente está andando, viu? E ela ficou lá conversando com o moço, querendo descobrir se essa água aqui vai lá para a casa dela, para abastecer a casa dela. Olha lá. Ela quer descobrir. Porque essa água... Essa água desse rio é muito suja, né? Aqui, quando tiver madura essas frutas, pode vir de saco que leva. Aqui é igual a Rainha Isabel. Você anda com saco cheio de fruta. Aqui só não tem batata doce. Agora eu estou em dúvida se sigo ali em frente ou se vai por aqui por dentro. Espera a Lú, né? Agora eu vou ver se eu consigo pegar um jombo daqui para mim ir comendo. A Lú ainda vem por lá. Que lindo, gente. Pede a azeitona que não é problema. O fruto está boa, a azeitona, viu? Deixa eu encostar ali para ver aqui. Olha, a jombo já está bom de comer. Eita, cada um gigante. Olha. Cadê a... Ai, meu Deus do céu, Senhor. Me ajude, meu... Uma cobra! Olha ela lá, olha. É cobra não, gente. É um tio gigante. Ai, meu coração, eu já dei uma câmera agora aqui na minha... Do lado da minha coxa. Ave Maria. Eita, faltou a vara, olha. Olha a quantidade de jombo que tem aqui. Olha. Gente, isso daqui é uma delícia. Ai, menina, não fala isso, não. Ô, Lu, está cheio de jombo aqui, cada um gigante. Eu vim atrás de jombo. Rapaz, cada um gigante, olha. Olha, eu sou uma louca de jombo. Eu queria, mas... não tem uma vara para derrubar. Olha, o cada um gigante deve ser doce. Deve ser muito doce esse jombo daqui. Olha que medo da cobra. Olha. Hum, esse aqui dá para comer, vou passar uma água para o prato de água aqui. Olha. Hum, Olha, Lu, tem um monte aqui, olha. Desce o vento para cair uma ótima, para pegar logo. Eu sou tão medosa porque eu tenho medo até de pisar nessas folhas. Olha. que bichão. Olha ali o monte, olha. Eu peguei dois, não sei que hora caiu. É ruim lá, caiu. Olha nós, eu sou pisar aqui e descer de buraco abaixo. Descer de buraco abaixo é bom, é ruim. Uma cobra enrolada aí. Eu sou com uma cobra. Olha. Cada um grande, olha. Eu sou filha de cobra. Hoje tu é filha de cobra? É. Eu não. Eu sou. Sou filha de cobra não. Eu sou filha de cobra. Nós temos que ter medido as cobras. Sempre nos matem. Só vamos comer a gente. Vamos comer a gente agora? Olha cada um grandão, olha. Se tivesse uma vara, rapaz, o pessoal largou nós mesmo. Se tivesse vindo, não era? Olha. Isso aí ou é uma cobra cantando. Gente, eu vou abrir a cancela aqui e já volto com vocês, tá? Olha o que nós estamos encarando aqui, gente, olha. Era só matar o rostado. O que nós estamos encarando aqui para chegar lá no nosso destino? O pior é que o pessoal desistiu de vir, olha. Vinha o filho da Lu, estava vindo, e um amigo dele. Saíram de casa, estavam em casa se arrumando, falando, vai embora, mãe, que daqui a pouco eu vou. aí a gente veio embora, né? Mas eu acho que desistiram. Aí pronto, largou nós, e nós está aqui só. Eu e Lu aqui no meio do mato, né Lu? Uhum. Olha o tamanho desse maturi, gigante. Que pena que não tem caju para nós chupar. Olha a cerola. Eu gosto de a cerola assim, verdinha, ó. Para chupar, ó. Eu trouxe bolos, trouxe bolacha, trouxe pão. Para comer? Não. Até nós. Será que ela se dá a ter medo de morrer, gente, de fome? Eu sou gordinha, pessoal. Eu ando com comida, viu? Eu não ando com comida, não. Nunca andei. Eu fico o dia todo sem comer nada. E não sinto fome. Ai, mas você vai sentir fome agora. Olha para ali. O que é? Ai, meu Deus. Eu senti fome, gente. Eu senti fome, minha filha. Olha lá. Senti fome, Lu. Vem, Lu. Eu também senti fome. Senti fome agora. Olha. Adivinha o que é esse daqui? Aqui é a família da Goiaba, Araçá. Ai, Lu. Caiu um bitelão. Pega com muita moça, não caiu. Eita, Lu. Caiu aqui, olha. Não vai nem pegar, Lu. Olha ele ali, olha. Esse trem bom, minha filha. Tamanho de uma laranja. Eu deixei te pegar. Ajuda ali, vem. Que tu é mais prática do que eu no meio do mato para pegar a Araçá. Sou muito prática. Olha ele ali, olha. Você vai ver dos matos dessas unidas de casa ou você vai ficar aqui se matar porque tu é onde? Poxa, os bichos aí. Eu não estou nem vendo. Segura em mim. Eu gosto assim. Ele é mais velho. Eu fiz. Eu fiz esse dinheiro. Olha ele aí, olha. Duros. Eu estou vendo um monte aqui no chão. Esse grande caiu aí. Mas esse daqui? Foi esse que caiu. Fresquinho. Tem bastante no chão, olha. Olha lá, pega aqueles lá. Eu não vou pegar porque... Pega aí. Eu não vou pegar esses outros porque... Não sabe, né, o dia que caiu. Não sei o dia que caiu, mas dava o suco daquele. É mesmo. Mas é pouco, né, Lu? Fazer suco. É, segura aí. Vai querer mais? Não, já peguei o que eu queria, olha. Só quatro. Quatro é bom. Quatro é o suficiente. Eu gosto assim, ó. Veudinho. Gosto assim meio verde, ó. Olha aquele bitelão ali. Isso, esse cabeçudo. Cabeçudo bom danado. Olha ali mais, cabeçudo. Puxa, mulher. Olha esse daqui da ponta, olha. Esse não tampou pitou os meninos. Isso aí, mulher, olha. Pega para mim, então. O de baixo. Isso. Eu gosto assim meio verde. É aqui assim, gente. É só fartura. A gente anda com... Encontrando só fruta. A gente já trouxe sacola, Lu, para pegar as frutas aqui. Não vai encontrar por aqui? Esqueci. A Lu esqueceu para fazer a sacola, gente, para levar fruta. E aqui não tem vizinho para não pegar emprestado umas bolsas. Olha a situação, gente, da Lucinha Rocha, ó. Cheia de bicho. A Lu também está cheia já. Doce que nem mel. Eu só estou achando meio esquisito para nós duas andar aqui, né? Porque eu não conheço o lugar aqui. Já a Lucidava já falou que não é esquisito para a gente. Mas eu acho que é. Não tem casa nenhuma. Não tem ninguém passando. E... Olha como aquilo ali é. E só eu e ela por aqui. Olha um guarda-chuva ali, Lu. novinho. Vixe. Será? Olha. Ai, meu Deus. Nossa, a lua é esquisita aqui, filha. Que Deus nos proteja, cuide de nós. Olha aqui com o cagão. Olha aqui com o cagão, Lu. Da nossa época, que a mãe tinha uns pés, não era? Comi muito, né? É, aqui com o cagão, gente. O nome dele, nós chamamos com ele. Aqui com o cagão, olha. Olha ali, ó. Lá da nossa casa era assim, lá no sítio. E esse matinho que as cabras com gostavam, olha. Tô revendo ele aqui, olha. A cabra da mãe só comia esse mato, não era? Uhum. Ela entrava navajada assim, eu não deixava um, ó. Comia tudo, gente. E aí, o araçá, tá bom? Gostoso? Uhum. Marilo, eu me esquisito por aqui, hein. Você tá me levando pra onde, mulher? Olha a florzinha dela, como é linda, ó. A cabra se acaba de comer. A cabra da mãe amava. Mas Deus guarda-chuva. Aqui é o caminho dos guarda-chuva. Mas por que é que o povo pesca aqui? Aí, Deus me esquece de guarda-chuva. Pesca ali? É. Ah, é? Mas nem aqui que não vai pescar, não. Olha. Olha aqui o caminhozinho pra descer, ó. A gente já pesca um pouco aqui, ela já. Olha aqui, ó. Mas pode pescar aqui, ó. É só jogar lá. Mas a bombinha é onde? Aqui já é bomba. Oxi! Hein? Tu tá brincando? É. Aqui já é bomba? É. Aqui já é um lugar de pescar. Sabe como é que eu achei que era um lugar de bomba? Sim. Era um lugar bem bonito assim, sem mato. O riacho no meio, aquele negócio bem bonito, sabe? Oxi, é matagal, hein. Só que não era sem matagal, não. Na beira do rio era limpo. Mas agora... Oxi! E cadê a roça que tu falou do machixe quiabo? Tô vendo, não. Era na beira do rio. Vamos machucar sempre o rio também. Gente, eu vim aqui doidinha até pegar machixe quiabo. Que a Lúcia falou que tem um plantio lindo. Gente, a bombinha eu achei que era um negócio bem organizado. Aquela coisa bem bonita. Sabe? Tipo uma praia assim, paradisíaca. Eu já tava pensando nisso daí. Eu digo, pronto, agora eu vou... Vou deitar e rolar nessa praia paradisíaca. Pra gente pescar. Mas é assim, ó. Olha os caminhos. Olha os caminhosinhos. O pessoal desce e põe um anzal ali pra pegar um peixe. Mas, gente do céu. Oxi! Aqui a bombinha é desse jeito. Lucidava do céu. E tu falou que a gente ia ficar o dia todo aqui. De tão bom que é. Era, porque era bom. Nós aproveitamos o vinho, né? A gente ficava o dia todo dia com o almoço. A gente almoçava aqui nos matos. Pescava e almoçava. A gente tava quase toda. Oxi! Então ele tá vindo pra casa. Minha filha. É do limpo. Me vinha essas pedras. Eu acho que não tá vindo mais ninguém pra cá, não. Eu disse pedrasinha. Mas a gente não dava plantamento. Dava pela beira do rio. Lá pela beira do rio, ali? É, a gente dava pela beira do rio. A beira do rio foi limpa. E já aqui é o peixe de mato. Olha, agora aqui. Fala muito feio de pedra. Por isso que eu não tô no distante. Você, vamos pra bombinha. Que a bombinha é top. Eu falei. Então, deve ser uma praia paradisíaca. Que você joga um anzal e já vem o peixão. Linda mesmo. Hapa. Eu não vim pescar mato por aqui. Eu não chamava. Gente, como que pode? Olha o caminho feito aqui, ó. Pois é. Ela faz esse camisinho assim. Desce pra jogar o anzal. Eu jogo nada. Esse peixe eu não vou comer. Eu vou pegar um peixe pra deixar a capoeira. Gente do céu. Tô chocada com o meu passeio de hoje. Chocadíssima. Deu até preguiça agora de andar. Só de pensar de eu voltar, andar tudo isso de volta. Ainda nós temos que furar aqui pra pegar o gogo. Pra jogar o anzal. Tá difícil. Oxe. Vai até onde, Lu? Aqui. Ah, eu não tenho que não. Minha frente não vão voltar. Enganchou o meu pé. Chegou a copa segurando minha perna. É, Lu. Não tem jeito não. Tem que falar com o... Como é o prefeito da cidade? Como é o nome dele? Doutor Leandro. Pra arrumar aqui. Eita, e pra lá? Agora não tem como nós entrar, ó. Doutor Leandro vai arrumar a capoeira? É. A capoeira do povo que quiser fazer roçada. Olha aqui. A gente pescava aqui debaixo, ó. Aí, aqui debaixo, veio sombra. A gente ficava comigo debaixo. E rugadinho botava os cunhidas. É, que ela foi bem boa. Mas dá pra pescar um pouquinho dali pra ver, viu? Oxe. Ó, aqui, ali já tem uma seca pra lá. É, mas só pra lá... Ixi, eu não vou pra lá, não. Só lá também não vou mais, não. Eu tô rindo muito bacana pra lá. Não tem nenhum lazer aqui. Pra aqui pra trás, ó. Mas antes sim, ali tinha a bela do rio. Meu Deus. É, a bela do rio era limpa. Pra gente pescar, olha a luta. Tu vai jogar uma zoa pra ver se pega um peixe? Quero jogar, ver se pega um peixinho. Então vamos. Nossa, a pescaria hoje, pelo jeito, gente. Olha. Nossa, a pescaria hoje vai dar luta. Olha o facão que ela trouxe. Mostra aí que é o facão, Lu. Charmoso. Olha aqui, gente. Olha o facãozinho, ó. Eita, Jesus. Deixa eu pescar, bora. A rocha. Tá chocada aqui com o lugar paradisíaco. Eu tô chocada com... Como é o nome? Como é o nome daqui? Hã? Como é o nome daqui? Com a bombinha paradisíaca. E ela se dá pra ir lá pra baixo. Eu não vou, não. O facão que ela trouxe não corta nada. Ah, então se o pessoal fizer roça aqui na beira, aí fica bom, né? É, aquela roçada era bem bonita. Fica difícil pra você. Vai, passa a rua. E se tiver uma cobra aí embaixo? Fenômena. Oxi. Tá abertando? Tem sim. Oxi. Nesses rios cheios de matos é o que tem. Ó o fogo que fizeram aqui já, vamos fazer... Oxi. E aí, esquentar a carne. Esquentar a carne. Esquentar a carne. Meu Deus, eu já tô com o lobo. Esquentar a carne, que eu tô me espetando nesses estilmas. Achar um carito. Achar o que? Um carito? Um carito. Você já comeu carne de carito? Eu queria provar. É. Eu queria provar um caritinho. É. Eu nem sabia que existia peixe carito, gente. Se você sabe aí se tem peixe carito, se tiver, deixa nos comentários. Ó o fogo que o povo faz aqui, ó. Eu não tenho só um carito, só tem um caritão, não, gente. Tem um caritão. Ó, aqui ficava legal. Pra quem vem pescar, arruma isso daqui. Oxi. Você vê como era bom assim, não. Ui. Porque as bacharelas ficam piloteando, olha só. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se aparecer aqui um danado de um... Como é o nome dele? Que ele sai debaixo da água e dá um pulo. Um jacaré. Um jacaré. Deve ter. A gente pega ele pelo pé. Vai? Nós tá aqui com um pouco, ele se joga aí pra cima. Como enorme, minha filha. Puxa, andar pra dentro do rio já era. Eu que não confio. Agora seria legal aqui, ó. A pessoa limpava aqui. Pra quem gosta de pescar aqui. Deveria sentar todo mundo. E fazer uma limpa aqui, ó. Que é fácil de cortar esses matos. Uns três homens aqui ia deixar isso lindo. Quando chega o gulão que tá seco. Onde é seco, não tem gulão. É? Os gulão só ficam desmolhados. Cuidado, não cair aí, viu, Lúcio? Se eu cair, eu morro, né? Porque eu não mato. E então? E até eu sair correndo aqui pra pedir ajuda. Tu já soma aí nesse rio. Tem que ser ali na beira, ali, ó. É, mas eu não vou parar nada. Vai segurando no pau, ó lá. Tá repreendida. Vou fazer meu vídeo sem peixe mesmo. E por que tu não trouxe uma carninha de casa? Tu não trouxe peixe. Hum? Tu não trouxe peixe. Olha os peixes pulando, Lú. Eita, tem peixe, olha. Vamos tentar cavar aí, né? Pegar pelo menos um peixe. Olha, Lú. Eles estão tudo pulando, mano. Tá saindo. Eu não ia pegar peixe com força. O negócio é isso. Só que não tem. Tem peixe. Ali tá mais úmido, ali, ó. Aqui na beira, ó. Olá, pessoal. Olha aqui onde é que eu tô, ó. No rio, aqui, ó. Pra pegar um peixinho, gente. Mas tá difícil aqui. Sabe por quê, pessoal? Porque tá sem isso. Os mato aqui tá tudo seco, gente. Os mato aqui é tudo bem. Acho que não tem peixe enxada. Só um sacão. Mas tá difícil pra mim pegar um govão. Quando eu quero fazer o vídeo, eu quero não o vídeo, uma foto. Eu vou estar no mural lá. Eu com o peixe lá. Mas se eu botar o anjo adentro sem fiaba, como é que chama? Sem govão nenhum. Não vai vir o peixe. Né? É. Tem que cavar ali, ó. Na beirinha do lago, ali, e puxar o peixe. E puxar o govão. Dá pra cavar ali, ó. Eu seguro na tua mão. Tu segura bem firme na minha. Eu seguro no cipó aqui. Nesse cipó aqui, ó. Grosso. E você cavar na beirinha ali. Entendeu? Como é que a gente vem pescar? A gente não tá um govão, uma isca. A gente não mete o govão, sabe o quê? É. A terra mola, aquelas lamas, aquelas lamas de isca. Pessoal, vou tentar ajudar a Lua aqui e já volto com vocês pra pegar um govão. Olha as pecaduras. Eu tava faltando pra tu mandar pra mim. Olha as pescaduras, pessoal, ó. A Lua se tava pegando peixe. Ficou com o pão. Colocou um pedaço de pão. É, gente. Tô pescando com o pão aqui, viu? Faltou o govão. Não consegui govão aqui porque a terra tá muito dura. E a terra tá dura no nome da govão. Eita, parece que o pão não saiu, ó. O pão derrete, mulher, porque é fino. Eita, o pão foi embora. O bolo tá bom, então. Agora vai pro bolo, né? Pra ver se bolo. Tem bolacha seca também. A bolacha seca é mole também. Eita, nossa. Essa foi boa, viu? E é isso daí, gente. Daqui a pouco botaremos, ó. Se você quiser ver o bolo, gente, ó que bolo. Ó o bolo, ó. Delícia aqui de bolo, ó. Que ela vai pôr aí, ó. Ela vai comer. Hum! Ó! No mesmo aqui, ó. Delícia, ó. Vai pôr tudo isso no... Não, mãe. Mas não vai dar, não. Então dá pra descer, ó. Vai. Tem que ser um pedaço de carne. Errou. Então, gente, a pescaria é nota zero. E é isso daí. Daqui a pouco volto com vocês. Pescaria zero porque não tem gogo, tá, pessoal? Tá gostoso o bolo. Hum! Delícia. Olha, pessoal, a nossa pescaria de hoje. Como é que foi, Lu? Foi péssima, pessoal. Eu não trouxe a isca, né? Que chama gogo. Eu não trouxe os goguinhos. Então foi péssima pra nossa pescaria. Coloquei pão, coloquei bolo, mas não, enfim. Eles não querem bolo e pão, não, viu? Eles querem gogo. Aí a gente vai fazer o que agora, mana? A gente vai embora. Pra casa. Porque a pescaria nota zero aqui. A pescadora veio e não trouxe o gogo. Chegou aqui, a gente achou que ia ser fácil cavar o gogo, mas não foi, não. É difícil, gente. Porque aqui a terra tá muito seca, tá? Muito dura mesmo. E o gogo gosta de terra molhada, né? E é isso, pessoal. Então eu vou finalizando com vocês esse vídeo aqui. Com a nossa pescaria de hoje aqui, que é a Lúcia da Alva Rocha. Desejo pra vocês uma noite e muita luz. Muita bênção divina de Deus. Na vida de cada um de vocês, certo? Mas depois a gente vai pescar. Amanhã a gente vai pescar, né, mana? Amanhã nós vêm de novo. Amanhã a gente vai não pra esse, né? A gente vai pra outro e vou levar gogo. A gente vai pra outro lugar amanhã, se Deus quiser. E vou levar gogo. E é isso daí, gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém. Ótima pescaria, mana. Péssima pescaria que não tem peixe. Olha aqui, Lúcia. A ticuncagão, é? Come muito a ticuncagão. Na nossa infância, não foi? Foi. Na nossa adolescência. Isso aqui, gente, se chama a ticuncagão, é? Na minha mãe tinha uns três pés dele. Carregava, fazia lama. Ó. Tá vendo? E é isso daí, vamos lá.